Até pelos gols, o atacante vive do gol. Hoje eu fui feliz e pude ajudar a equipe com três. E como é que deve ser o Botafogo lá agora, Francis? A mesma postura do que a gente vem fazendo no campeonato. A gente vem fazendo bons jogos, muito bem defensivamente, marcando forte e saindo para o jogo. Então acho que a gente não tem que mudar a postura, que se mantemos ela lá fora de casa, a gente vai conquistar esses títulos, se Deus quiser. Francis, como é que fica agora? Você vai ficar fora do jogo, né? Tomou o terceiro cartão amarelo. Mas como é que fica agora você, pela sua parte, o apoio para os jogadores, o pessoal que está se preparando? Vai ter uma viagem longa para ser feita? Vocês já fizeram isso indo para Belém. Queria que você falasse um pouquinho sobre como é que fica agora os jogadores para essa decisão. Jogo decisivo, trazendo um empate, é campeão. Eu particularmente fico muito triste, né? Todo mundo quer jogar uma final de campeonato. Felizmente eu tomei o terceiro amarelo. Não vou poder estar ajudando meus companheiros, mas vou estar aqui, torcendo do mesmo jeito. Tentando passar uma força positiva para eles lá. Tenho certeza que quem for viajar e quem vai jogar vai fazer o melhor de si e, se der tudo certo, trazer o título para cá. Francis, durante toda a competição você tinha três gols. Só numa partida hoje, mais três, seis gols agora, atilheiro do Botafogo. O que significa para você todos esses gols nessa partida, incentivo da torcida do Botafogo também? É muito importante para o jogador, ainda mais eu, atacante, que vive do gol. Fico feliz, mas isso aí é fruto de um trabalho de toda a equipe, que a gente, atacante lá, depende muito deles. A bola chega com qualidade. Graças a Deus, a gente vem sendo feliz. A gente lá na frente vem fazendo os gols, um ajudando o outro. Quando um dá o passe, o outro faz e assim vai alternando. O Nunes é um jogador muito importante, onde toda a escorada a gente tem que estar ultrapassando, que a gente sabe que ele vai ganhar as bolas. E hoje não foi diferente, ele ganhou duas bolas lá onde eu pude fazer o gol. Então eu fico muito feliz e tenho certeza que a gente vai tentar buscar esse resultado agora fora de casa. Já que você está dividindo os méritos, né, além do Nunes, o Canela também hoje, né, foi um grande servidor ali, um grande garçom para você. Além do Canela, gostei que você faça um pouquinho da bola. Você está guardando a bola como lembrança mesmo, França? Com certeza. Vou guardar, não é todo jogo que você faz três gols, então eu vou guardar ela. Mas, como eu falei, todos os jogadores ali na frente estão de parabéns, até a parte de trás também, a defensiva. O Canela fez uma excelente partida hoje no lance do gol, ele puxou um contra-ataque. Então é muito importante isso, porque só o grupo tem a ganhar. Quando um sai, o outro entra bem também, então é muito importante isso. Ô Francis, a gente está ouvindo o barulho do vestiário deles, eles celebraram muito esses dois gols, né? O Botafogo também celebrou, a torcida acreditou que é campeão em um certo momento da partida. Mas como é que vocês podem usar isso de motivação para a partida de volta, mesmo o Botafogo tendo a vantagem do empate, que isso é campeão? A maior motivação de tudo é que a gente está disputando uma final. Então, não tem motivação maior do que isso. Então, se eles comemoraram ou não, também é diferente. Só que eles sabem, eles podem comemorar agora, mas eles sabem que eles têm uma partida muito difícil, porque a gente faz excelentes jogos fora de casa. E, como eu falei, não vai ser diferente. A gente vai para lá, com toda a força, o apoio de todo mundo. E quem for, eu tenho certeza que vai dar conta do recado, e a gente vai voltar com esse título para cá. Pô, pena que não tem ninguém do Fantástico aqui. Mas se fosse para pedir música, que música você ia pedir? Pô, marcou três gols. Eu ia pedir Racionais Negodrama. É.